Foi tão forte e temporal De repente sobe mim Perigoso e fatal Pra te ver como fugir Foi tão forte e temporal Erretei sobre mim Perigoso e fatal Pra te ver como fugir Como um tejouro Eu apostei e romperei E arrisquei nessa paixão E sofrer e meu Sai do chão e canta Jura se eu vou Lá no meu dia de bem Foi só ilusão Perigoso e ainda não surpreendi Jura se eu vou Lá no meu dia de bem Foi só ilusão Perigoso e ainda não surpreendi He foi tão forte e ainda não surpreendi Jura se eu Fui muito grande E agora eu vou Jura se eu não 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 Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Pagoa meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser Tudo só você não vê Pagoa meu coração Tudo, tudo, tudo Ai meu menino Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Ai meu menino Tudo, tudo, tudo Um amor assim igual meu Pagoa meu coração Tudo, tudo, meu tia Amor assim igual meu Pagoa meu coração Não sei que ninguém vai te amar Dudu 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 Ai meu Dudu 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 Ai meu Dudu Dudu Ai meu Dudu Estou louco senhoras e senhores Olha Eu tenho o que falar Tenho o que falar Demais, demais Estava todo mundo ali te assistindo ali Só comentando e conversando Obrigada gente Você está incrível Poxa, está bem, está presente Está entregue, está feliz Muito bom Quando a alma está bem gente Tudo está bem Agora olha, é o seguinte